Bom dia, boa tarde, boa noite, beleza meu povo? Como é que vocês estão? Vamos ver que tá tudo bem, graças a Deus Agora é 9h40 da manhã Acabando de chegar aqui no cliente, graças a Deus São José do Rio Preto Primeira descarga vai ser aqui, né? A segunda nós vai ter que pegar aí por dentro e sair lá em Ribeirão Preto Show de bola Beleza, rapaziada? O cliente já fica ali no final dessa avenida aqui Vamos descarregar 9 mil quilos aqui e o restante lá em Ribeirão, tá bom? Fica com Deus todo mundo Deus abençoe cada um de vocês Se não for inscrito no canal, se inscreva aí E assiste mais outros vídeos aí, tá bom? Com o que você quiser, tudo de bom